Esta noite choveu muito Nas pedras da minha rua Depois vi nelas a sombra Que parecia ser tua Esperei que subisse a escada Mas teus passos não ouvi Lá fora, as pedras molhadas Pareciam chorar Chorar por ti Não pisaste mais as pedras As pedras tão bem Os piso aceleram Se ainda sou boa Eu e elas cantamos Mas agora mais de vez Volta a morrer, volta a pisar Estas pedras outra vez O candeeiro na esquina E até mesmo a luz da lua Não viro mais tua samba Nas pedras da minha rua Quando chove como hoje E as pedras estão a brilhar Eu vejo meus olhos nelas Já tão cansados De tanto esperar Não pisaste mais as pedras Não pisaste mais as pedras Não pisaste mais as pedras Neste parte de rua Os besos saem, saem, se ainda sou dura Eu e elas não tivemos, mas o amor não há mais de vez Volto a morrer, volto a pisar, as três pedras outra vez Eu e elas não tivemos, mas o amor não há mais de vez Volto a morrer, volto a pisar, as três pedras outra vez Volto a morrer, volto a morrer Volto a morrer, volto a morrer Volto a morrer, volto a morrer